Sincrona Pisada O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Segura a fronteira do Rio Grande do Sul Sincrona Pisada Ela tira meu sossego, não durmo de madrugada Pra ganhar os beijos dela, eu toco qualquer parada Eu gosto de vaguejada, de porroca, de mulher E a minha espingada nunca bateu catolé O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Se de mulher vem do sofá, bom bicho a gente pimba Se só tem ferreio aquém, tomo água da cacimba Fora tem que ter tempero, balançando, pode ver Sama tem que ter enrede, homem tem que ter mulher O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Essa é a mensagem do plenso do gavião do pai Dizendo pra você que pesca o bicho bom é mulher Se tem mulher dando sopa, bom bicho a gente pimba Se tem cerveja quente, tomo água da cacimba Fora tem que ter tempero, balançando, pode ver Sama tem que ter enrede, homem tem que ter mulher O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer E o ônibus do pauzinho doido